E fala pessoal do Youtube e Facebook, Wagner aqui de novo na área Sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal pessoal E hoje pessoal vamos fazer a terceira parte desse jogo sensacional De ação e diversão sem limite Sim, eu estou falando do Time Commando Mas antes eu peço que você já deixe o seu like aí Se curtiu o canal Compartilhe, divulgue, comente Para os seus amigos, colegas e parentes E se embora para mais essa aventura no tempo pessoal Então partiu para o vídeo Vamos lá pessoal, mais uma aventura emocionante nos aguarda Vamos continuar de onde que a gente parou Lord Game Futuro Milhão Beleza Aqui a gente já encontra uma pistola Aqui tem um lugar secreto Oh, oi, oi, oi Liga Oi, oi Música Oi 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Pula. 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 Aê. Ok, salvamos nossa companheira, agora a gente vai encarar esse vírus. Que bom você veio me resgatar esta lei, com certeza. Vamos lá enfrentar esse vírus ai, tubarão vírus. Eu quero pegar aquela bola de magia meu. Opa, peguei um pouco. Opa! Você não vai me pegar tão fácil assim não. Eu vou pegar mais bola de magia. Ah droga, não me pegou. Opa! Você não me pegou. Não acertei não. Opa! Opa! Estou errando todas as magias nele, meu! Ah, droga! Sai daqui, vírus! Você não vai atacar meu sistema, não? Toma mais outra! Ah, fila! Vamos pegar a moça aqui Deoga! Acertou também! Acertei umas 4 ou 5 vezes seguidas, meu! Ui! Ah! Te peguei! Mais umas 2 ou 3 magias nele e já era! Eita! Quase me acerta, meu! Eita! Quase me acerta, meu! Ah! Consegui destruir o vírus! Uhul! Uhul! Vírus destruído! Sistema pronto! Salvei o mundo do vírus, pessoal! Uhul! Uhul! Qual o cara? Quem seria o vírus? Vírus! Você vai ser parezo, meu! Vírus! Você vai ser parezo, meu! Vírus! É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, não deixem de clicar aí no gostei! Curte! Comente! Participe aí pros seus amigos, colegas e parentes! E é isso, pessoal! Um abração aqui do Wagner! Um bom final de semana! Até o próximo vídeo! E fui! Vou deixar vocês aí com esse incrível final! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olá gato da segunda guia! Só tem personagem icônico! chefões aí da história da idade de médio a parte dos conquistadores e a grande estrela, Staley O'Parr os créditos para esses desenvolvedores realmente fizeram um grande jogo para a época a parte dos que estamos com o que está acontecendo E aí E aí E aí E aí Só música nostálgica E é isso aí pessoal, até mais